Falei pessoal da sintonia Pico Cristal Algumas coisas que eu acho boas Que dá para levar Que tem um preço legal Eu vim apresentar aqui no canal Ó Eu tenho dois desses exemplar É um autorádio Da marca Honest Honest, sei lá Né Aqui ó Deixa eu abaixar aqui Pronto Tem esse aqui Tem um aqui ó Que está funcionando Eu já apresentei aqui no canal Tanto é que eu tenho dois Porque a minha ideia é colocar um no carro da dona Maria O chicote Tem um controlezinho remoto Esse controle remoto aqui vem um plástico Certo? Aí você tira Para poder a bateria funcionar Uma trava né Antifurto Não sei se está certo Aqui é o rádio em si O USB MP3 player Aqui diz que tem 60 watts Que dá 140 watts Mas isso aqui não é real Tá? Fictício Acredito pelo tamanho Ainda tem uns 30 20 Por aí E olha lá Isso aqui não é o RMS Ó Aqui Aqui você tem Entrada para Cartão de memória Entrada USB MP3 Isso aqui é um carregador De celular Você pode colocar Mesmo com rádio Em stand by Aqui tem as funções Do MP3 Entrada auxiliar Né? Aqui você muda Para diversas faixas Da FM No caso aí Você quer colocar As rádios favoritas Né? Tudo está no manual Fala nisso Não sei nem onde Eu botei esse manual dele Se não vier Não tem problema não Ele é auto Intuitivo Auto interativo Aqui liga De liga Você muda aqui Para O rádio Que é o tune Auxiliar E o bluetooth Ele tem bluetooth Você pode conectar O seu celular nele Inclusive Lá no carro Da dona Maria No palio dela Eu vou tirar o rádio Que está lá Que é o Pioneer Mas é um rádio simples E vou colocar Esse cara aqui Não hoje Aqui tem o avanço E retrocede Do MP3 O CLK Que é o clock Que é o negócio Do relógio Você ajusta o relógio Todo rádio Tem isso aqui O mic Mas eu não sei Para que serve isso Talvez seja Alguma coisa Negóis de alarme Alguma coisa assim Eu não sei Se você souber Diz aí no canal Aqui é o bluetooth E vai por aí Esse aqui é um sensor Esse aqui é o Entrado do Deve ser do Controle remoto Tá aí É um rádio bacana Eu já tenho Já vim com um fusivo De proteção Aqui se Se o seu carro For aquele simples Um branco Você vai numa loja De eletrônica E compra um adaptador Olha Meu rádio lá É o conector branco Eu acho que é 16 pino Alguma coisa assim É um conector branco Branco É um conector branco E eu queria colocar Esse aqui Aí ele vai te dar Um adaptador Daquele Que tá no seu carro Pra esse aqui Loja de eletrônica Tem Isso aqui Se você quiser ligar No amplificador Numa caixa separada Tá aí Entrada do rádio Isso aqui tinha que ser De alumínio Mas não é Né Eu não sei que material Isso aqui não Não sei se vocês chamam De bloco Mas seria Se fosse de alumínio Ele seria um pouco Mais pesado Ele é bem leve Aqui Tem as ligações E é isso aí É um Rádio Eu que gosto Sistema aqui Caseiro Tá Poxa Tá maravilha Então Então eu tenho dois Um eu deixei aqui Um cafofo Esse aqui Acho que Esse aqui Que é o dele Um eu deixei aqui E o outro Eu Vou ligar no carro Da dona Maria Vamos ver o rádio Aqui Então Ele é multicores Ele vai passando Essa cor aleatória Aí Até você enjoar Mas você pode parar Numa cor só Você deixa no rádio Vem aqui Aperta Aqui Esse botão Do volume Uma vez Balanço Acho que é graves E agudos Esse aqui Esse LD É o Reforço dos graves Equalizador Mono A gente bota Para estéreo É só Rodar Gera o botão Aqui Você desce em DX Ele tem local E DX DX Pega mais rápido Quer dizer O DX Ele tem uma recepção Melhor Alto Ou Tem vermelho Verde Amarelo Azul Púrpura Azul claro Branco O alto aqui Ele passa Todas as cores Ou deixa Numa cor só Chama menos atenção No caso Se você tiver Dirigindo a cidade Passa mais Desapercebido Do que você Deixar o rádio Aqui qualquer coisa Que você mexe no botão Tipo Do volume Ele sai da sequência Ata mais que eu tenho O tamanho essencial Pronto Eu deixo aqui No aleatório Deixa eu apagar a lâmpada Aí vai apresentando As cores Deixa eu Deixa eu Um pouco mais distante Púrpura É que no celular Não tem como você ver É um rádio Muito bonito Apesar de ser simples Ele é fraco Ele não tem essa potência Que ele diz Mas é um rádio Bem bonito Vai dar um destaque Bacana no seu carro E é um rádio barato 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 Beleza meus amigos Isso aí Um vídeo aí Só pra Não deixar o canal Parado aí Que eu tenho Um andado Meio ocupado Aqui eu botei Uma fontezinha nele Desliguei Certo Tá ligado Nessas caixas de som Inclusive tem que trocar Esses dois aqui Que tão Mandar consertar Tão com medo Aquela berola Né Mandar arrumar Que os alto-falante Tão bons Então isso aí A fonte já tá descarregando Esse aqui Só pra apresentar O rádio aí Tá procurando Um rádio barato É simples Tá aí E outra Tem bluetooth Aqui Nesse botão Daqui Nesse botão Aqui Você coloca O bluetooth Deixa eu mostrar Vou ligar de novo Pera aí Você pode abaixar Por aqui também Vou abaixar Pra não ficar Na rádio Auxiliar Que é isso aqui E bluetooth E bluetooth Pronto Aí que a pouco Você liga o seu celular Liga o bluetooth E tenta E pareia Faz o pareamento Então bota no rádio Esse outro vídeo Tá certo Ano que vem A gente Tem bastante coisa Pra fazer Um grande abraço E até a próxima Tchau Tchau Vamos lá.